Dizem pelo menos o nome, não é português, ele é o Jancôme Bruges. Ó, Jancôme, chega aqui para chamar. Ninguém conheceu o nome dele. Quando a gente se queria referir era o dentista. Olha, ele é o doutor dentista. É com imenso prazer, confio, já perdeste os olhos. Com o fim de 20 anos, eu venho encontrá-lo aqui. Não sei se moras aqui. É a vida? É, pelo menos 15, vai. Mas é 15 ou 20. Não é nada. Dez vezes apareceste isto no mapa. Então vamos também receber com aplauso este nosso amigo, esta simpatia, para nos cantar a parte da mãe. Olá, boa noite. Tente aqui a partir. Olá, boa noite. Essa é uma desgraça. A gente já... Primeiro vou falar só um bocadinho de Maridão. Eu venho aqui, já venho aqui há pouco tempo. Vai lá há 10 anos. Eu sou Alpinho. Alpinho convida-me para vir aqui. Ai, venha cá, e não sei o quê, que isto é giro. E realmente isto é muito bom. Muito bom. Muito bom. Cala. Tu também. Tu também já estás... Tu és o melhor jogador de futsal de Maridão. Agora, estejas surdo, o problema é teu. Pronto. Tirando isso, há aqui mais pessoas, há pessoas interessantes. Há o Abel. O Abel é o melhor jogador de sueca de Maridão. Pronto. Ah, o tio Pui, o tio Pui, tinha um problema comigo, porque eu era, quando eu ia, pronto, eu sou dentista, pronto, tiro os dentes, pronto, quando me deixam. E gostava de ir ver, ver o... Era, era, pronto, eu não queria dizer ver a Amazônia, mas era ver os copos, ao fim do dia, e aos coletividades e aos cítulos, e as pessoas que faltavam, quem é que era? Era o melhor jogador, era o Vitinha, era o Alpinho, não era o Alpinho, não era o Alpinho, não, era o Dário, era o doutor, a mãe para ele ir para o Alpinho, e eu disse, vou-me encostar o Alpinho, porque ele também é senhor. Os outros eram tudo, pronto, e o Alpinho, e depois conhecia o Alpinho, e isto, e o Alpinho, e o Alpinho, e eu sou o Alpinho, pronto, e depois diz, ah, eu sou tudo ninho, eu, melhor ainda, as clínicas do meu pai, era a clínica de Santa Doria, e disse, sou Alpinho, é o maior para mim, sou Alpinho, um grande salão de palmas para o Alpinho. Estou indo a essa ironização, Alpinho, um grande salão. Venho, 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 venho. Solo, deve ser, o sol, talvez tenho, o sol. Aventure. Fá, 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 fá. Vocês vão ter um bocadinho de contenção com ele, porque ele já não canta há muito tempo. Os tons podem estar trocados. Se eles estiverem aqui a ser, ele está a dizer um tom e pode não ser. Por isso vocês têm que terem contenção disso. Além disso, fui meter-me o ar na veia, que eu estava todo o dia, fiz um bocadinho de turismo, e eu não sei como é que está a boca, eu sei que eu não sei ir. Vamos ver. Gosto muito de estar aqui. Doutro tempo a final guia, que deu o brado na estourada, andava pela moraria, em muito palácio e havia descantes e guitarradas. Andava pela moraria, em muito palácio e havia descantes e guitarradas. Em esse salão doirado, de ambiente nobre e sério, para ouvir cantar o fado, dia sempre o embusado, personagem de mistério. Mas certa noite houve alguém, que lhe disse, erguendo a fala, embusado, note bem, que hoje não fique ninguém. Embusado nesta sala, embusado, nota bem, que hoje não fique ninguém, embusado nesta sala. Enquanto a admiração geral, descobriu-se o embusado. Era ele rei de Portugal, houve peixe a mão real, e depois cantou-se o fado. 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 E depois cantou-se o fado.